Bom dia, boa tarde ou boa noite. A árvore dos desejos Uma vez um homem estava viajando e acidentalmente entrou no paraíso. E no conceito indiano de paraíso existem árvores dos desejos. Você simplesmente senta debaixo dela, deseja qualquer coisa e imediatamente seu desejo é realizado. Não há intervalo entre o desejo e sua realização. O homem que estava cansado e pegou no sono embaixo da árvore dos desejos era um homem normal. Quando despertou estava com muita fome e então disse Estou com tanta fome que desejaria poder conseguir comida de algum lugar. Imediatamente apareceu comida vindo do nada. Simplesmente uma deliciosa comida flutuando no ar. Ele estava tão faminto que não reparou de onde a comida viera. Quando se está com fome, não se é filósofo. Começou a comer imediatamente. A comida era tão deliciosa. Depois a fome tendo desaparecido, olhou a sua volta. Agora estava satisfeito. Outro pensamento surgiu em sua mente. Se ao menos pudesse conseguir algo para beber, e como não há proibição no paraíso, apareceu um excelente vinho imediatamente. Bebendo o vinho relaxadamente na brisa fresca do paraíso, sob a sombra da árvore, começou a pensar. O que está acontecendo? O que está havendo? Estou sonhando? Ou existem demônios ao redor que estão fazendo truques comigo? E demônios apareceram. E eram ferozes, horríveis, nauseantes. E ele começou a tremer. E um pensamento surgiu em sua mente. Agora vou ser assassinado, com certeza. E ele foi assassinado. Esta é uma antiga parábola e de imenso significado. Sua mente é a árvore dos desejos. E o que você pensa, mais cedo ou mais tarde, se realiza. Às vezes o intervalo é tão grande que você se esquece que desejou aquilo. Então não faz mais a ligação com a fonte. Mas se você olhar profundamente, perceberá que todos os seus pensamentos estão criando você e sua vida. Eles criam o seu inferno, criam o seu paraíso, seu tormento, criam sua alegria. Eles criam o negativo, criam o positivo. Todos aqui são mágicos. E todos estão criando e tecendo um mundo mágico ao seu redor. E aí são apanhados. A aranha é pega na sua própria teia. Ninguém o está torturando. A não ser você mesmo. E uma vez que isso seja compreendido, mudanças começam a acontecer. Então você pode dar a volta, pode mudar seu inferno em um paraíso. É simplesmente uma questão de pintá-lo a partir de um ângulo diferente. A responsabilidade é toda sua. Já que o assunto é sobre pensamentos, vou deixar um versículo para você meditar. Quanto a mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, 8. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. E aí? Se não for inscrito, comente e compartilhe, pois estará nos ajudando e muito.